As marcas do acidente ainda estão aqui no carro, a porta ficou bastante amassada aqui na parte de cima também e do lado de dentro a gente ainda vê os cacos de vidro que ficaram espalhados o retrovisor que foi arrancado com a força da batida um susto muito grande, o acidente aconteceu no setor Serra Dourada em Trindade dentro do carro estavam o Wellington, esse bebezinho lindo que é o Javi de apenas um ano a Luana, esposa do Wellington, o Renato que é cunhado e a esposa do Renato que agora está trabalhando não teve ferimentos nesse acidente o Wellington que foi atingido em cheio, inclusive você ainda está com muitas marcas vai precisar passar por uma cirurgia, o que você lembra do dia do acidente? As marcas já estão melhores, graças a Deus, mas eu lembro muito pouca coisa porque o acidente foi muito rápido, eu estava saindo do meu carro, eu só ouvi a batida quando eu ouvi a batida estava dentro do carro, o carro ele impressou entre a porta e o carro dele graças a Deus ele não foi um acidente maior e o que eu peço é justiça, porque o que eu passei é muito consagredor, entendeu? porque ele simplesmente deu o acidente e saiu, foi embora Durante o acidente, o Wellington bateu com a cabeça aqui na porta e sofreu um traumatismo crâniano, ficou internado no gol a gente inclusive agora observa imagens do raio-x que foi feito e mostra a lesão que o Wellington sofreu justamente nessa altura aqui da testa Agora está inchado, não dá para observar muito bem mas por conta disso ele vai precisar passar por uma cirurgia de reconstrução do crânio essa cirurgia está marcada para a próxima semana O Renato também estava no carro, no banco de trás, né Renato? Não teve ferimentos, mas foi um susto muito grande Sim, foi um susto muito grande Na hora foi algo que aconteceu bem rápido a gente estava na porta da igreja estava descendo com a família para ir para a igreja e esse condutor veio a mais ou menos 80 km por hora arrebentou a cabeça do meu cunhado no vidro o filhinho dele, o Ravi, estava no banco logo atrás a minha noiva, a esposa do Wellington então assim, foi algo que aconteceu muito rápido uma imprudência muito grande que acabou com os sonhos de final de ano de uma família o Wellington está sem trabalho ele saiu há pouco tempo estava fazendo bico para sustentar a família dele estão passando por dificuldades agora já tem mais essa cirurgia porque querendo ou não, é uma cirurgia de risco porque vai ter que abrir o crânio do Wellington para estar retirando isso aí então o que a gente pede? que a justiça seja feita de uma forma ou de outra na hora foi muito rápido a gente não conseguiu pegar a placa do automóvel mas eu creio que acima de tudo tem a lei de Deus que se for vontade de Deus a justiça vai ser feita na nossa família o problema todo é que o motorista que provocou o acidente não parou fugiu do local e aí o Renato outros parentes também do Wellington foram até o local do acidente que fica no setor Serra Dourada em Trindade tentar localizar imagens das câmeras de segurança das casas, comércios ali da região até agora não conseguiram nenhuma imagem exatamente, o que acontece a gente subiu e desceu toda a rua todas as casas que encontramos que tinham câmeras a grande maioria disse que as câmeras não estão funcionando e as que estão funcionando não tem a gravadora para saber o momento então assim a gente não conseguiu ter esses dados até o exato momento como é que você vai fazer para se manter durante esse período? como que vocês vão fazer? você e Luana casada com o Wellington com o bebezinho como é que fica a situação da família agora? no momento a gente vai contar com o apoio da família e a gente vai precisar de ajuda porque o Wellington parou trabalho eu também trabalho mexo com costura parei porque eu tenho que cuidar dele e a gente vai precisar de apoio porque infelizmente nós dois não vamos poder estar trabalhando o Wellington, o médico disse quanto tempo de recuperação? pelo jeito que eles me explicaram eu vou passar muito tempo porque o corte vai ser daqui até aqui na minha cabeça, entendeu? para eles mexerem só aqui, para mexer aqui e eu imagino que eu vou ficar mais ou menos 30 dias entendeu? ele é... infelizmente o cara está vivendo a vida dele normalmente e eu infelizmente parei minha vida para me cuidar porque eu tenho uma família para me cuidar, entendeu? a gente mantendo um distanciamento aqui eu vou pedir para você abaixar um pouco a máscara para mostrar as lesões o olho, a região dos olhos aqui ainda está muito roxa o olho também muito vermelho isso tudo por conta dessas lesões graças a Deus como tem muito tempo que aconteceu o acidente mas estava muito pior eu não estava enxergando eu fui enxergar no hospital depois de dois dias porque essa parte minha aqui ela inchou demais e tampou o meu olho infelizmente esse lado aqui também inchou eu não sei porquê, mas inchou mas eu tive também lesão na boca como eu uso aparelho, né? tive lesão na boca graças a Deus não foi pior mas eu tive a lesão na boca também um milagre estar vivo um milagre porque pelo que vocês viram ali a parte da porta que está amassada foi onde pegou a minha cabeça, entendeu? e se ele tivesse pressionado muito forte ele podia ter estourado a minha cabeça facilmente entendeu? graças a Deus um milagre de Deus, né?